Correndo o risco de ter suas casas tomadas por um clube de campo em expansão, os Goonies se reúnem para um último final de semana juntos. Os Goonies são Mike, Walsh, que é o líder, seu irmão mais velho Brand, o inventor da turma, o Dado, o Japinha, e o falador Bocão, o mais medroso da turma. Pasco olhando o solto dos Walshs, eles encontram um dobrão de 1632 e um antigo mapa do tesouro que supostamente leva o tesouro do lendário pirata Willy Caolho, que se acredita está localizado em algum lugar próximo. Mike considera o Willy Caolho o Goonie original. As crianças dominam e prendem Brandon e vão até um restaurante abandonado na costa, que coincide com o mapa. Brandon logo segue ao lado de Andy, uma líder de torcida apaixonada por ele, e Steph, amiga de Andy. O grupo eventualmente descobre que o restaurante, abandonado, é um esconderijo da família do crime, Frontelli, Francis, Jake e sua mãe. Os Goonies encontram um túnel no porão e os seguem, mas quando o gordo sinaliza para o motorista ir até a legacia do xerife, ele é sequestrado pelos agressores, os frateles, e aprisionado com seu irmão mais novo, corpo lento e deformado, Slot. Os frateles interrocam o gordo, até que ele revele onde os Goonies foram, e começa a perseguição. Gordo é deixado para trás com Slot, mas torna-se amigo dele, e após isso, Slot liberta os dois. Gordo chama o xerife, e ambos seguem a trilha dos frateles. Os Goonies evitam várias armadilhas mortais ao longo dos túneis, enquanto permanecem à frente dos frateles. Finalmente, eles chegam à gruta onde está um navio pirata de Willy, o Inferno, está ancorado. E o grupo descobre que o navio está cheio de tesouros, e eles começam a encher os bolsos, mas Mike os avisa para não pegar nenhum, em uma balança na frente de Willy, considerando que isso é uma homenagem a ele. Ao saírem do navio, os frateles aparecem e os despojam. Eles amarram os Goonies e os obrigam a andar na prancha, até que Gordo chega com Slot e distrai os agressores, por um tempo suficiente para os Goonies pularem do barco e nadar em segurança. Os frateles continuam a pegar todos os tesouros que podem, incluindo aqueles na balança de Willy. Isso aciona outra armadilha, que faz a gruta desabar. Com a ajuda de Slot, os Goonies e frateles escarpam por pouco da gruta. Os dois grupos emergem na praia de Astoria, onde se reúne com as famílias dos Goonies e a polícia. Os frateles são presos, mas Gordo impede que Slot também seja preso. Ele convida Slot para viver com ele. Quando o pai de Mike está prestes a assinar os papéis da execução da hipotecária, a governanta dos Walshs, Rosalita, descobre que a bolsa de mármore de Mike está cheia de joias que ele tirou do navio e não foram apreendidas pelos frateles. O pai de Mike triunfantemente rasga os papéis, declarando que eles têm dinheiro suficiente para negar a execução da hipotecária. Enquanto eles estão contando as histórias de sua aventura para a imprensa e a polícia descrentes, eles notam o inferno se libertando da gruta e navegando sozinho à distância. E assim acaba o filme dos Goonies. Esse filme é um clássico dos anos 90. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e até a próxima. Obrigado pessoal!